Amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos fazer um vídeo sobre configuração de imagem para TV TCL, nível OLED, isso mesmo. Nível OLED quer dizer que a gente vai ter uma excelência na cor preta da TV, vamos ter uma excelência também na questão das cores, cores perfeitas, e vamos ter também uma qualidade excelente de imagem. Então, se você quer ter isso na sua TV, sem precisar comprar uma TV nova, basta seguir o tutorial até o final. Inscreva-se no canal, deixe aquele joinha, compartilhe o vídeo, e no final do vídeo, se quiser deixar se gostou da configuração, bora para o vídeo! Então, vamos começar a configuração, pessoal. Vamos começar aí do final. Então, aqui a gente vai ter o espaço da cor nativo. Nessa configuração, é uma configuração que foi feita por computador. Então, foi testada vários e vários meses para chegar nessa configuração. Então, com as outras configurações, foi chegado na conclusão que o nativo funciona melhor, ok? Então, é a cor da própria TV. Aqui no ajuste de tela, pessoal, vamos desligar o formato automático, deixar em 16x9 e imagem cortada desligada, ok? Beleza? Vamos prosseguir aí para o próximo passo. Tem uma configuração aqui que eu mudei, tá? Na configuração original, a pessoa ligou os dois pontos de branco, tá? E melhorou aqui a questão da compensação de vermelho, tá? Então, ele colocou mais vermelho na imagem, deixando o vermelho em 14, o verde em 13 e o azul em 5, tá? E aí, é uma questão de escolha. Eu, no caso, eu preferi desligar, ok? Aí, você testa os dois e vê qual fica melhor. No ajuste de movimento, também fiz um outro ajuste, porque a pessoa pediu para desligar o ajuste de movimento, mas eu gosto de manter, porque ele dá uma melhorada na questão da fluidez das imagens. Então, eu gosto de deixar ligado e gosto de deixar também no 10. Então, eu vou mudar e não vou desligar nenhuma dessas duas funções, ok? Próximo, a nitidez. Nessa configuração, como a gente quer mais nitidez das imagens, não vamos desligar essa nitidez. Vamos deixar ali num padrão de 50%, que vai ficar muito bonito. Vamos deixar o ruído MPEG no médio, que é aquele ruído de compressão de vídeo. Então, vamos deixar no médio. E a redução de ruídos, vamos deixar no automático, para quando precisar de tirar os ruídos, a imperfeição da imagem, aquelas bordas, as imperfeições, os borrões de imagem, ele tire automaticamente. A gradação, vamos deixar no baixo. Na próxima, vamos ao ajuste da cor. Então, também outra modificação que eu fiz, na configuração via computador, falou para deixar a cor dinâmica desligada. Porém, eu acho que as cores ficam bem mais bonitas, bem mais aprimoradas, com a cor dinâmica ligada. Então, nessa configuração, a gente vai usar. E também não vamos deixar uma cor quente, nem fria. Vamos deixar a cor normal. Saturação também não vamos mexer. Vamos deixar uma saturação padrão de 50. Matiz 50 também. No ajuste do brilho, pessoal. O gama, vamos deixar no zero. Nem vamos escurecer essa imagem, e nem vamos clarear a imagem com esse gama. Todo nível de preto vai ser feito através do brilho, vai ser feito através da luz de fundo da TV. E fica bem mais bonito, bem mais real. Vamos desligar o contraste local. Não queremos que o contraste local oscile para diminuir o contraste, que a gente vai trabalhar com um contraste bem alto, que é uma característica das TVs OLED, ter um contraste muito alto e um nível de preto muito alto. e não ter tanto brilho. Muitas pessoas reclamam do brilho das OLED. Brilho dinâmico, então, a gente não vai ligar, porque senão ela vai aumentar o brilho sozinha e vai tirar a nossa configuração. Então, não vamos ligar. Esticar a imagem é a mesma coisa. A gente não quer que o contraste seja baixado em nenhum momento. Então, esticar a imagem faria isso. Não vamos ligar. Desligado também. E o contraste dinâmico também. Eu não quero que seja mudado o contraste que eu vou colocar. Quero sim que fique sempre esse mesmo contraste bem alto para que o tom de preto da TV fique perfeito. O nível de preto. Então, eu quero o nível de preto sem fazer nenhum ajuste. É o padrão da TV, 50%. Não vou diminuir. O contraste. A gente vai trabalhar com um contraste bem alto, pessoal. 96%. E aqui está a diferença. O tom de preto a gente vai atingir com a luz de fundo. 45% de luz de fundo fica muito boa a questão do padrão de nível de preto da TV. Fica excelente. Vocês vão ver que a imagem, pessoal, depois de calibrada, ela ficou outra imagem. Os tons de preto ficam perfeitos nesta calibração. Eu gostei bastante. Eu consegui uma imagem que eu fiquei assim bobo de olhar. Como ficou. Perfeita a imagem. E eu achei bem... versátil. Servindo para jogos. Servindo para filmes. E até mesmo TV aberta. É fantástico. Escreva aí se você gostou. Até o próximo vídeo.